Adeus, meu amigo. Oh, Américo, relaxa. Eu só vou dar uma corridinha com a poia-ioca. Nada de ruim vai acontecer. Que isso? Que isso? Que isso? Que que hoje, Américo? Que que hoje? A sua irmã, cara, ela não tá mais interessada em mim. Ela tá afim de outro, cara. Não é possível. Eu e Miguel, nós vamos embora dessa casa. Não é possível. Não é... Essa aí, eu entendo, hein, Sr. Lúcio? Se puder. Américo, a Luciana jamais deixaria alguém como você pra trás, meu irmão. Você acha de verdade que a Luciana... Você acha que a Luciana ia deixar um cara feio e estranho? Que se veste mal? Que tem olho verde no meio de uma favela, parece duas piscinas no meio da favela? Você acha que ela vai ligar pra ele? Pelo amor de Deus, Américo! Pra ficar com você, tem que ter muito esforço pra querer o que não deve? Eu tô contigo, Américo! Eu não vou deixar. Obrigado pelos elogios, mas não há mais nada que eu possa fazer nessa casa. Ah, sim, senhor. Tem pó, roupa suja, cozinha imunda, pulga, traça, rato, barato... E aí, família? Bom dia, bom dia. Bom dia, meu filho. Bom dia, pai. Filho, acho que já chegou a hora de eu passar pra você a minha herança. Nossa, eu pensei que esse dia nunca chegaria. O glamour eu tenho, agora só me falta dinheiro. Filho, olha só, tem coisas muito mais importantes do que notas impressas. Ações? Criptomoedas? Imóveis? Não, filho. Eu vou passar pra você o conhecimento de ser o dono do lar. Sério? Não podia ser um patinete motorizado? Uma barbearia gourmet? Uma coisa mais Faria Leimer? Nada disso, filho. Levanta. Tá bom, tô levantando. Isso. Filho, olha só. Bens materiais acabam, filho. Eu sei, pai. O que eu vou te passar, ninguém vai poder roubar. Receba. Miguel, você precisa se virar, Miguel. Eu vou ensinar pra você a primeira aula de um dono do lar, Miguel. Você vai aprender a fazer uma torta de limão, vem. Torta? Tadinho do Faria Leimer. Mirou no Quem Quer Ser Um Milionário e acertou no programa da Ana Maria Braga. Agora deixa eu ir lá que eu tenho que correr pra correr com essas coisas. Filho, eu vou lá. Bom dia, família! Meu Deus, eu tô vendo isso direito? É o Miguel cozinhando? É meme? É challenge da internet? Eu não tô entendendo. Oi, irmã. Esse Miguel foi deletado da internet. Ele não existe mais. Pode apagar minhas contas nas redes sociais, tá bom? Nós partiremos em breve, né? Falei pro Miguel que a partir de agora ele vai conhecer o mundo real e a única rede que ele vai frequentar é a rede de supermercado. Eu não quero ficar longe de vocês. Ah, já eu quero. Eu quero que o Américo vá pra bem longe daqui. Vá pro Quinto dos Infernos. Bom dia a todos! Bom dia, beldade da liberdade. Tá mais pra pirataria da 25 de março. Bom dia, o novo rico do pedaço. E aí, já saiu da pensão? Já arranjou uma casa nova pra morar? Não, é que na verdade eu tô... Eu vou pensando em sair hoje pra procurar um imóvel, sabe? Ah, que ótimo. Então, acha um imóvel que tenha um quarto extra pra você enfiar o seu sobrinho, que eu não aguento mais ele aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. O senhor podia levar eu e o Miguel pra morar na casa nova do senhor, né? Isso. Eu também quero um quarto pra mim. Só pra mim. E com banheira. Eu vou ter que sair agora, gente. Acabei de me lembrar que eu tenho um compromisso. Imagina vocês em Botucatu, no interior, longe daqui. Eu vou lá ver um rancho, sabe? Pra comprar um imóvel, talvez. Então, eu vou indo. Vocês... Não me esperem pra almoçar, não. Não, não, não. Me esperem, sim. Não, não, não. Me... Ah, não sei. Ah, gente. Eu tenho que ir. O Gael tá me esperando lá na porta. A gente vai pra escola junto. Tchau, gente. Ai, ai, pai. O que foi? Pai, respingou no meu olho. Não, não. Não tô vendo, não tô vendo. Pera aí. Esquece a torta. Esquece a torta. Vem pra sala. Que o dia de um dono do lar é muito cheio, filho. Vem, segura aqui. Ai, o meu também. Nossa, eu tô com a agenda cheia. Bora, filho. Vem, vem, vem. Uma filha de revistas novas pra ler. Não sei se eu vou dar conta. Dá licença. Dá licença. Não me atrapalhe, Américo. O que você tá fazendo? Eu tô dando upload na nuvem de sujeira e dando download nos ácaros. Deixa que eu vá. Deixa que eu vá. Vai espanar, vai. Tá bom. Vai, vai, vai. Américo. 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 Miguel, Miguel, vem. Deixa que eu espano essa porcarita. Tu não sabe fazer nada.